Hoje vamos falar sobre mitos da limpeza. Muitas pessoas ainda têm algumas ideias fixas na cabeça de que aquela dica funciona, às vezes é uma geração ali da avó que passa por a mãe, que é a mãe que passa por o filho, e a gente acaba aprendendo, e às vezes essa dica não funciona, gente, sabe? É um mito. Então, nesse vídeo eu vou falar alguns mitos que eu conheço, que eu já ouvi falar e que não funcionam. Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira, seja bem-vindo ao Organize Sempre Escuras, ativa o sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal para você ter uma vida mais prática, uma casa mais limpinha, sem frescura. O mito, assim, o maior mito, e é perigosíssimo, gente, perigosíssimo. Eu sei que tem muitas pessoas que amam água sanitária, candida, né, que em algumas cidades acabam se falando, mas na verdade são produtos com cloro na formulação. E o que que essas pessoas ainda fazem para melhorar, entre aspas, a eficiência desse produto? Misturam com outros produtos, que nem sabão em pó, vinagre branco, desinfetante. Não faça mais isso, gente. Isso é um perigo, um perigo mesmo. Esses tempos eu até comentei sobre isso no meu Instagram, e muitas pessoas me enviaram histórias de que já usaram aquela misturinha e já foram parar no hospital. Porque vira, assim, um produto tóxico, você acaba inalando aquele, esse tóxico, né, essa mistura. Então tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que têm problema de respiração. Então é sério mesmo, não faça isso, porque só a água sanitária ou produto com cloro já é eficiente. Normalmente, quando você procura um produto desses no supermercado, você pode ver que elimina 99,9% de germes e bactérias. Eles não colocam 100% porque também, né, nada é 100%. Mas então você não precisa juntar outro produto para limpar, porque ele já é um produto forte. Então não faça isso, gente. É um alerta, na verdade, essa mistura. Um mito também da limpeza, muitas pessoas acham que quando a gente limpa a casa, agora já até vai ter polêmica, né, porque eu gosto de uma limpeza prática em pouco tempo. E eu sei que muitas pessoas gostam de jogar água no banheiro. Eu acho que é bacana também, de repente, se você destinar uma vez na semana, fazer aquela geral no banheiro, não tá errado. Só que saiba que dá sim para você limpar a casa, banheiro, em qualquer coisa, sem precisar jogar aquela água. Então é um desperdício de água, é um desperdício de tempo, você vai ter que enxugar tudo, tirar toda aquela água. Então, se você usar bons produtos de limpeza e se você souber aplicar esse produto ou limpar de forma correta, você não precisa jogar água, gente. Você vai passar o produto, vai deixar o produto agir e aí depois você vai retirar o produto. Pode ser até com borrifador, com água, menos água. Pronto. Então essa ideia é você depositar o produto, retirar o produto e depois você seca. Com a água você vai fazer a mesma coisa, você só vai jogar água para enxaguar, para virar aquela ensabuar mais, sabe? Porque o ensabuar mais, eu até vou partir para a terceira dica, é que muitas pessoas ainda, e eu recebo muitas pessoas que falam assim, tem a fulana que trabalha na minha casa, e ela usa muito produto de limpeza. Eu vou no mercado e aí já usou e acabou o produto. Por quê? Porque ainda é um mito achar que a quantidade de produto de limpeza é que vai fazer a diferença na limpeza. Isso é errado. O menos é mais também. Então se você souber usar o produto, se você lê sempre no rótulo as instruções de uso, é aí que vai fazer a diferença. Porque às vezes você compra um produto, hoje os produtos de limpeza são muito fortes. Então se você diluir esses produtos em água, vai render muito mais. Vai desperdiçar menos o produto e você vai economizar mais. Então às vezes é muito errado a gente achar que quanto mais produto a gente joga numa superfície, é o que vai deixar ele muito mais limpo. Então isso é errado. E principalmente, quem vai sofrer são as nossas roupas. Porque ainda tem pessoas que colocam muito sabão para lavar roupa na máquina, aí faz daquela, sabe? Fica muita espuma. Quando tem muita espuma é porque é um mau sinal. É porque você colocou muito sabão. Então isso o que vai acontecer? Vai prejudicar o seu tecido, vai desbotar o seu tecido, vai deixar excesso de sujeira dentro da máquina mesmo de lavar roupa. Então leia, tem esse hábito de você ler sempre as instruções de uso de cada produto. Por falar em sabão em pó, tem pessoas que gostam muito de usar sabão em pó para fazer a limpeza do porcelanato, o piso de cerâmica, enfim. Tá errado? Não tá errado, porque o sabão limpa, né? Não é verdade? Mas eu trocaria por um outro produto. Tem um produto que eu gosto bastante, que é o detergente concentrado, que é um produto seguro, ele não mancha, ele não prejudica a superfície. Eu falo porque tem pessoas que acham que o piso limpo é piso com sabão em pó. O problema é que o sabão em pó é um produto muito alcalino. Então isso pode prejudicar futuramente o rejunte, ou seja, ele pode corroer o rejunte do seu piso, ou até mesmo o piso em si, sabe? Então toma cuidado, procure usar produtos menos agressivos para você limpar o piso, tá? Então o sabão em pó, vamos deixar para fazer a lavagem das roupas. E por falar em roupa, também é um mito achar que quanto mais tempo a gente deixar a roupa de molho ali no balde, mais limpa ela vai ficar ou mais desencardida. Isso é mito, gente. Eu já conheci muitos processos de fabricação de produtos de limpeza, fábrica mesmo, foi maravilhoso conhecer, porque a gente, nesses conhecimentos que a gente tem com os produtos de limpeza, a gente vê que a gente faz as coisas erradas. Então, todos os fabricantes de sabão em pó, sabão para lavar roupa, recomendam você deixar um produto de... Um produto não, uma roupa de molho, até três horas. Depois de três horas, não faz mais efeito o sabão. Então não precisa deixar lá. Ainda pior, gente, tem gente que deixa, sei lá, dois dias de molho, um dia de molho, parece que a água está ficando fedida, sabe? E aí passa para a roupa, sabe? Então, toma cuidado. Eu deixo aqui até três horas de molho. Aí eu sempre gosto de misturar o sabão em pó, porque eu acho que é um produto mais forte. Mistura um alvejante sem cloro, aquele que não desbota. E é isso, gente. Então, é saber usar e administrar melhor esses produtos. Um mito. Varrer a casa é fundamental para manter a casa limpa. Basicamente, a gente imagina que a vassoura vai varrer e vai deixar tudo limpo. Sim, com certeza. Só que a vassoura, tá? Por mais que você use uma pazinha ali para depositar o pozinho na... No pozinho na pá, o que que acontece? Às vezes você está com a janela aberta, tem um ventinho, você está varrendo a casa e sem você perceber, mas o pó já levanta e vai parar. Onde? Nas prateleiras, do ambiente, nas partes de cima do armário. Então, está varrendo, mas está também jogando o pozinho para cima. Então, se você puder, gente, sério. Se você tiver aí um aspirador de pó, eu já fiz vários vídeos mostrando sobre aspiradores de pó, que é, assim, o melhor investimento para casa, para a nossa saúde. Então, assim, tem aspiradores que custam baratinho. Qualquer aspirador já é mais eficiente com a vassoura. Então, ao invés de você varrer, principalmente se está muito sujo, muito pó, aspira. Aspira porque você não vai ter aquele problema de levantar a pó para que o ponto é lado, tá? O aspirar é muito mais recomendado, muito mais higiênico, você perde menos tempo, é só vantagem. Então, fica aí a dica do investimento da casa, que é um aspirador de pó. É um mito achar que granito e mármore, por serem, sabe? Aquele, uh, forte, aguentam qualquer produto de limpeza. Isso é um mito, tá? Eu tenho granito na minha casa, tem que saber fazer a limpeza do granito, porque ao invés de você deixar brilhoso, você vai deixar ele embaçado e algum produto de limpeza que pode ser muito forte, pode depois corroer ali essa pedra, né? Na verdade, são pedras. Então, o granito na minha casa, eu uso só detergente neutro, porque é um produto seguro, que nem eu falei para vocês. Piso, granito e principalmente mármore, que ele é um material mais poroso e ele tem a tendência de manchar mais facilmente. Então, para mármore, é sempre detergente e só. Não precisa de mais nada, porque se você colocar produto de limpeza, um, sei lá, um desengordurante, aqueles multiuso, não dá certo, porque futuramente pode manchar. E eu já tive, assim, de verdade, aconteceu comigo isso, de manchar o mármore no meu banheiro, que é clarinho, e não volta mais. Então, toma cuidado, a gente paga tão caro. Eu sei que mármore é carérrimo, mas tem que tomar cuidado para fazer a limpeza. Então, é um mito achar que a gente pode colocar qualquer produto nessa superfície. Agora, eu quero conhecer algum mito que eu não falei aqui no vídeo. Você tem algum mito de limpeza para compartilhar? Já deixa aqui nos comentários, porque muitas pessoas não conhecem. Isso ajuda muito, muito mesmo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Comece a observar melhor essas diquinhas de limpeza. Às vezes é um erro normal, né? Que a gente acaba aprendendo e usando de forma errada. Então, presta mais atenção. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo aí para ajudar todo mundo. Super beijo!